Meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo E ó, dessa vez Among Us É a primeira vez que eu vou trazer na real, né? Tô tentando trazer outros joguinhos, então já deixa seu like aí Se inscreve se você for novo Dessa vez eu joguei com o Patifinho e a galera aí Enfim, vamos pro vídeo que tá bem legal Ó, não esquece do like, tá? Vai lá, Patif! Safada Ai, 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 ai Ai, eu vou morrer, eu vou morrer muito Ó, tem dois safadas aqui comigo O P tá em cima do vent Tem que fazer essa ligação aqui Tá tudo completo, tem que botar aqui em cima Ike Liga o fio, liga o fio, liga o fio E liga o fio A Tif tá fazendo a gasolina Tá de boa Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Resolver a luz Quem tava comigo ali? Eu fui reportar também Você viu? Você viu? Você viu? Na hora, assim, na hora um cara entrou na vent Sim, na horinha Onde isso? Puta, isso foi na administração, cara Navegação, navegação É, navegação, desculpa Eu tô lá no negócio pra resolver a luz Eu tava fazendo... Eu tava colado no no fax, mano Eu tava com o Patifo, o Patifo tava colocando gasolina no motor, eu acho O Pedro, o Pedro, o Pedro, por favor O Pedro é culpado, ele não quer falar Não, o Pedro eu acho que é inocente Pedro? Sabe por que o Pedro que eu acho que é inocente? Porque você também é impostor, isso Não, porque todas as notícias que eu fui fazer, ele tava, tipo, junto, tá ligado? É, tava o Pedro e o Patifo Eu fiquei muito tempo sozinho com o Igor e muito tempo sozinho com o Pedro Então, assim, aos dois que eu... Eu sei, eu vi o Lips ali na sala principal, na cafeteria E aí depois o Pedro tava junto E depois eu fui pra direita, fui ver, apagar a luz Quem fez a luz? Quem resolveu a luz? Não sei Nessa última, agora, eu tava chegando na luz e vocês reportaram É, a primeira fui eu, aquela primeira que eu já tava descendo pela esquerda lá, já apagaram Eu acho que eu... Essas segunda eu tenho uma de mim São dois... Eu conheço muito que é o Iki São dois... Alguém pode dar o Iki pro Iki? É dois O Iki... Eu trombei com o Iki, depois que ela olha na navegação lá pra ti É, eu trombei o Iki no meio também, só uma hora Lá na navegação, mas você já tem tempo Então, a única lugar que eu trombei o Iki também foi na cafeteria Eu fiquei, tipo, entre a de mim, cafeteria, escoltando à direita Vai votar? Isso, eu já mandei, eu votei no Iki Ah, eu também A gente tá com vontade de votar hoje, hein? É... Fica de olho em você Fica de olho em você no Pedro hoje Ele não falou... O Iki não falou nada, mano Ele tá multado, velho Ele tá apertado Vou embora Caraca Se lascou Doidinho Ok Eu vou ir na administração Passar aqui o cartão Eu sou inocente, pô Eu vou passar o cartão Eu sou ninja Vou fazer mais essa aqui Eu acho que tem mais uma E acaba Concluí Olha que medo, mano Aldriz, safado Ele tem sem vergonha Tem que tomar cuidado com ele Dodore, 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 Dodore Sai 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 Dodor tá aí atrás de mim Socorro Mano, ele tá vindo atrás de mim muito loucamente, velho Mano, 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 mano Que medo, véi Olha Só 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 dá um grito aqui Rapidão O Dodore veio desesperado atrás de mim, mano Lá da nave Eu tô com muito medo do Partizinho, cara Eu já terminei minha testesco Eu tô com muito medo do Partizinho Olha Eu já terminei minha testesco Eu tô com medo do Partizinho Ficou sozinho comigo duas vezes, mano Eu ia apertar esse botão Quem que não fez testesco ainda? Eu também acabei Eu acabei tudo Eu acabei tudo Ó, deixa eu falar Eu assim, tava eu, Driz e Dodore Eu tenho muita certeza que ele é inocente Se o Igor O Igor eu tenho muita certeza que ele é inocente Mas ele pode ser dissimulado a ponto de ser ele E o Nofax ficou na câmera o negócio inteiro Sim, eu acabei de passar lá pelo Nofax Eu passou lá duas vezes Eu tava sozinho na câmera Os caras podiam ter me matado Eu passei lá, viu, Nofax É porque eu tô procurando o corpo E tentando achar alguém Mano, quem não fez testesco, velho Quem tá morto, ele faz testesco, velho Eu acho muito que eu patife, cara Eu já terminei Eu poderia ter matado Mas várias vezes eu poderia ter matado várias pessoas Quando era impostor Eu fiquei desesperado O Dodore passou por mim, mano Ele veio me seguindo Mano, na hora que acabou a luz Eu colhei você, velho Eu colhei você Eu colhei minhas testes aí, pô Vamos terminar as testes Termina as testes Eu já terminei Cole em Migo Mano, eu tô com o Dodore Se eu morrer, foi ele Tá, e se... E é o contrário, também é verdade, tá? Colar no Dodore Tá, tá ferrado Vou proteger nele Vai, Dodore Vai, Dodore Te dou um copo, Dodore Olha que safado, mano Pra me escapar, velho Ele apagou a luz pra escapar, mano Olha que safado, velho Olha ele aqui Dodore Ele e mais uns montes aqui Ficar com o Dodore Olha, eu fiz minhas testes Não, eu tô fazendo a minha agora O Igor tá me acompanhando Tipo, me acompanha aí, cara Tô fazendo as testes Tô fazendo, cara O Dodore tá fazendo as testes Ô, ô, pergunta a postura Por que ele tá matando aí, cara O que ele tá fazendo Se eu morrer, já sabe, hein Tchau Se eu morrer também, já foi o Igor Vai, Dodore Vai, Dodore Vai, Dodore Olha, ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Cadê o Dodore? Vai, Dodore Vai, 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 vai Vai, vai Nofax, teu safado A gente adorbe Juntinho aqui Que mó engraçado, mano Uh, trancou nóis Me trancaram, me trancaram Eu acho que foi o Drizzy Perto da navegação Eu vi pela câmera E fui até lá Pra reportar, mano E quem tava por lá? E quem tava por lá? Mas já tava o corpo A hora que você abriu a câmera? Eu vi o corpo na câmera É o Drizzy É o Drizzy ou o Dodore, mano? Por que? Desculpa Eu tava com o Igor Olha, olha O Dodore O Dodore realmente tá fazendo Eu tô fazendo, cara Só falta uma task E ela tá na admin, cara Vamos terminar a task Ô Dodore, termina Eu tô contigo Cadê o Dodore? Meu Deus Quem era? O cara não confia Ô, ô, mano Eu tava há tanto tempo Eu tava há tanto tempo sem jogar Que eu não sabia Não sei, mano O Wix saiu Eu não Vambora com o negócio Que é doido agora, fi Agora nós aí Fazendo amizades aqui Tô matando ninguém Pra fazer aquela amizade Muito saborosa Dá aquela sabotada no L2 Isso dá muito mole, velho Eu fui aérea, já era eu Dodore é meu anjo da guarda Minha companhia, mano Eu já tava Mano, foi geral Embora, eu vou morrer Tá, vamo lá Quem saiu da elétrica Junto com o Nopax? Eu não tava na elétrica, não Não, quem saiu da elétrica? Eu tava naquela parada O híper veio da onde tava o corpo Não, mas onde é que tava o corpo? Tava na saída da elétrica Subindo pra câmera Na saída da elétrica? Na saída da elétrica? É, na saída pra esquerda Como? Eu tava com a galera lá Agora há pouco O Igor passou por nós ou... Ele passou Ele foi pra câmera Não, eu tava indo pra câmera Eu tava indo pra câmera Só que eu tava naquele negócio do motor Só se matou depois que eu passei, pô A única possibilidade De não ter sido o Igor de novo É o tipo um cara ter matado pra esquerda E voltado E ao mesmo tempo o Igor desceu e subiu Mas alguém tava na direita embaixo? Alguém viu alguém passando da esquerda pra direita embaixo? Não, porque a gente tava dentro da elétrica, eu acho Quem tava descendo do reator? Péssimos, péssimos acusações Acusadores Péssimos advogados Tá difícil de mais Mano Caraca, botaram em mim, mano Os caras não tão comigo Sei lá, eu tô achando pedra Caraca, mano Tchau Matei um aqui Matei um skunk, né? Ninguém tá vendo nada Ninguém viu nada Fala Fala É a terceira vez que eu vejo o Igor matando alguém, cara Por favor Como assim, mano? Tem nele, mano Tá Eu tô no esqu... O quê? Quem morreu? Eu tô na toneleta que pegou a vente, cara Eu tô na cafeteria, mano Pera, mas agora tem dois, gente Você vai na cafeteria, tu viu? Eu tô na cafeteria, tadinho Eu tô na cafeteria no lado esquerdo Naquele lado esquerdo Naquele negocinho do... Aqui vai ali pra cima Eu não sei que teste que faz ali Eu fui fazer ali Tá, peraí, 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 peraí Mano, pelo amor de Deus, cara O Wiki me acusa muito, véi É, tem dois Quem mais morreu? Não, tá certo Era só o Patife e o Lips antes que tava morto, não era? É, o Nofaco e o Dorema morreram, é verdade É, tem dois Mano, o Wiki só me acusa, véi Não tem como Meu Deus Cês vão se arrepender Fudeu, perdemos É Já me arrependi Vou sabotar a porra toda também Vai, Dress Como com eles E agora, e agora? Será que foi? Será que não foi? Perdemos Eu acho que não foi Tá bom que o Lips vai, mete o P, Lips Tá bom que o Lips Meu Deus do céu, e o Lips vai ter um do Lips ali, mano Agora a gente afasta a galera lá pro O2 Fica quietinho aqui até a galera passar toda Ninguém vai vir pra esse lado de cá Bora, Lips, bora, Lips, bora, Lips, bora, Lips Mete a faca nele, Lips Vambora, Lips Meu Deus Ó Fala tu Morreu dois, mestre Caralho 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 Eu fiquei esse áudio inteiro colado no Patife É, ficou mesmo Eu e o Dodória Eu tenho uma suspeita muito grande no Lips Porque o Patife me acusou na última A única pessoa que votou em mim foi o Lips Foi a única pessoa aqui que Eu votei o único exclusivamente que o Patife falou O Drizzy É, mas você nem É o único que tava na esqueça Eu vi o Patife, o Drizzy E acho que era o Dodória Eu não vi o Lips E eu tava com a suspeita nele Ó, faz sentido, hein, cara Cara, ó, eu ia votar no Drizzy agora Que eu terminei minhas testes Nem pensei Não, eu fiquei colado no Ficou eu, o Dodória e o Patife Não, mas beleza Morreu mais dois Eu acho que é o Igor, cara Por que eu, mano? De novo, véi Cara, eu tô na elétrica Eu tô na elétrica Pelo amor de Deus, cara Para com isso Valeu